Fala pessoal, tudo bem? Não consegue aprender raciocínio lógico para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal? Então, esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje está aqui, tudo lindo, olha aí na telinha, raciocínio lógico para a Polícia Civil do Distrito Federal. Energia lá em cima, repete aí na sua casa, pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Agora pessoal, antes de começarmos a trocar uma ideia, 2020 na área, lindo demais, é o nosso primeiro aulão desse ano, maravilhoso. Com certeza, esse ano é tudo nosso. Mas antes de começarmos a trocar uma ideia, baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo pra você. Legal? E sem mais delongas, vamos iniciar o nosso aulão com mais um relato, com mais uma prova social de que estamos num caminho certo. Resumindo, esse é o nosso combustível. É o que nós vivenciamos aqui diariamente no Matemática pra Passar. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Depoimento da Natália. Olha que depoimento bacana. Olá! Preciso compartilhar com vocês. Algo que me surpreendeu muito. Eu nunca acertava nenhuma questão de raciocínio lógico ou matemática. Sempre fui totalmente de humanas. Só que depois que eu assisti as aulas de vocês, olha a transformação. Tudo ficou tão claro que eu acabei acertando oito de dez questões no último concurso que prestei. Estou tão feliz e tão grata que vocês nem imaginam. Muito obrigada, Natália Garbi. Natália, muito obrigado a você. Então, pessoal, esse relato não vou me estender muito. Ele já fala por si só. Ele já fala por ele mesmo. Por que, pessoal? Ela chegou desacreditada, desestimulada. Já tinha praticamente perdido as esperanças com a matemática, com o raciocínio lógico. Teve um contato com a matemática pra passar, com o método MPP. E tudo mudou. A transformação veio rápida. E de dez questões, ela acertou oito. E o relato dela, como eu falei, já fala por si. Então, pessoal, isso pode acontecer com você? Com certeza. Isso pode acontecer com você. Basta você acreditar. O primeiro passo é você acreditar e seguir, sem pular nenhuma etapa, o método MPP. Basta você seguir o método. Marcão, o que é o método MPP? Fala pra gente rapidamente. O método MPP, pessoal, nada mais é que um sistema de aprendizagem que nós desenvolvemos, onde mostramos e provamos através desses relatos que qualquer pessoa é capaz de aprender matemática ou raciocínio lógico para concursos. Legal? Então, isso com certeza em 2020 vai acontecer com você. E, cara, vamos juntos nessa caminhada. Como eu falei no início, esse ano é tudo nosso. Legal? Agora, pessoal, caneta e papel na mão, energia lá em cima e simbora. Vamos lá. Vamos quebrar tudo. Olha aí. Está aí as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá. Está aqui o meu Instagram. Muito simples. Arroba Marcão MPP. Vai lá para a gente trocar uma ideia. E, cara, sem mais, 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 sem quiri, quiri, corococó. Vamos lá. Para cima do SESP-NB. Você que está chegando agora, baixe o material da aula. Seja bem-vindo. Está aqui na descrição do vídeo. E esse aulão é para Polícia Civil, Distrito Federal, Foco, SESP-NB. Beleza? Vamos lá, pessoal. Iniciando aí o nosso aulão. Caneta e papel na mão. Vai anotando e vamos que vamos. Para cima do SESP. Olha aí, pessoal. Julgue o item que se segue a respeito da lógica proposicional. A sentença. É justo que toda a população do país seja penalizada pelos erros de seus dirigentes. Interrogação. É uma proposição lógica. Composta. Então, pessoal, para início de conversa, vamos aprender a trabalhar com SESP. É um julgamento, né? Onde o item pode estar certo ou pode estar errado. Como é que a gente vai trabalhar com isso? Vamos lá. Anote isso aí que é importante. Parece uma bobeira, mas vai fazer toda a diferença na sua prova. Se ao analisarmos o item, a resposta for sim, significa que o item está o quê, pessoal? Certo. Se ao analisarmos o item, a resposta for não, significa que o item está errado. Legal? Então, pessoal, essa questãozinha aqui é sobre proposição lógica, a definição. Será que toda frase pode ser considerada uma proposição lógica? Cuidado com isso, pessoal. Por quê? Nem toda frase pode ser considerada uma proposição lógica. Então, eu vou anotar aqui os casos. Beleza? Caneta e papel na mão. Vamos lá. Vou colocar aqui. Não é proposição lógica. Vamos lá. Frases interrogativas. Frases exclamativas. verbos no imperativo. Declarações sem verbos. Declarações sem verbos. E sentenças abertas. Legal? Então, pessoal, todos esses casos não constituem uma proposição lógica. Ficou claro para você? Então, pessoal, não é proposição. Repete aí na sua casa. Frases interrogativas, exclamativas, verbos no imperativo, declarações sem verbos e sentenças abertas. Tio Marcos, o que é uma sentença aberta? Vamos lá. Eu sei que você já está se questionando aí. Sentença aberta, pessoal, são frases que geram uma indeterminação. indeterminação. Por exemplo, ele é professor. Opa! Primeira coisa que você já se questiona aí. Ele quem? Então, gera uma indeterminação. Não tem como julgar se é verdadeiro ou falso. Ela é médica. Ela é engenheira. Ela quem? Então, pessoal, essas frases que geram uma indeterminação, que não tem como você analisar, essas frases não são consideradas proposições. E também, essa indeterminação, ela acontece também com valores numéricos. E nos números, você consegue visualizar isso melhor. Por exemplo, se eu falo para você assim, que 2 mais 3 é igual a 5, pô, o que você vai falar para mim? Pô, Marcão, verdade. Isso é verdadeiro. Então, 2 mais 3 é igual a 5? É uma proposição lógica. Por quê? Porque tem valor de julgamento. Agora, se eu coloco aqui, ó, para você, da seguinte forma, que x mais y é igual a 5, o que você vai falar para mim? Pô, depende. Eu não sei o valor de x e y. Então, pessoal, para fechar isso, não determinou, pensa sempre dessa forma, não determinou, não especificou, é uma sentença aberta. Agora, determinou e especificou, já passa a ser uma sentença fechada, uma proposição. Legal? Então, não especificou, não determinou, sentença aberta. Especificou e determinou, né, tanto o nome quanto o valor numérico, já passa a ser uma sentença fechada, uma proposição. Ah, Marcão, então se ele colocasse lá que Marcos é professor, seria a proposição? Sim, porque ele especificou o nome da pessoa. Legal? Ficou claro isso daí para vocês? Agora, pessoal, que já temos o mínimo, vamos julgar o item. Vamos lá, o SESP é um pouquinho chato, mas a gente tem que ir passo a passo para você não dar mole no dia da sua prova. Então, vamos lá, pessoal, agora julgando o item. A sentença é uma proposição lógica composta? Não. Por quê, Marcão? Porque aqui, pessoal, é uma frase interrogativa. E frase interrogativa não é proposição lógica. E se a resposta for não, o item está o quê, pessoal? Errado. Legal? Fui passo a passo, né? Ficou legal a explicação? Tudo lindo? Olha aí, né, e anota aí no bate-papo, coloca aí no bate-papo se você gostou da dica da primeira questão. Legal? Então, aqui envolve a definição de proposição. Passamos agora para a nossa próxima questão. Vamos lá. Deixa eu olhar se cortou ali. Não, não cortou. Ficou legal. Olhei aqui para o meu retorno, mas agora vou ter que sair. Então, deixa eu sair daqui, porque está cortando a questão agora. Vamos lá, pessoal. A segunda questão é sobre representação simbólica. E isso cai muito no SESP. Beleza? Então, vamos lá. As proposições P, Q e R, a seguir, referem-se a um início penal, que envolve João, Carlos, Paulo e Maria. Aí está aqui, o P. João e Carlos não são culpados. Proposição Q. Paulo não é mentiroso. E proposição R. Maria é inocente. Aí vamos ao item. Considerando que a representação seja a negação de X, essa representação seja a negação da proposição X, julgue o item a seguir. Vamos lá, pessoal. Vamos trocar uma ideia para não ter gritaria lá na frente. Pessoal, negar é inverter. Cuidado. O aluno acha que a negação está associada ou não. Cuidado com isso. Negar é inverter. Por exemplo, Marcos não é jogador de futebol. Como ficaria a negação dessa frase? Marcos é jogador de futebol. Paulo não é médico. Qual seria a negação dessa frase? Negar é inverter. Esquece não. Negar é inverter. Paulo não é médico. Seria o quê? Paulo é médico. Então, negar é inverter. Cuidado com isso, porque isso faz o aluno errar as questões do SESC. Vamos ao item? Vamos lá. A proposição se Paulo é mentiroso, então Maria é a culpada. Pode ser representada simbolicamente por essa representação? Primeira coisa, pessoal, eu já percebo um erro claro aqui. O C, então, não é a dupla seta. É a setinha. Então, de cara, já percebemos que esse item está errado. Deixa até eu voltar aqui para trocar uma ideia com vocês. Deixa eu voltar aqui para aparecer na tela para você entender. Vamos lá. Prova do SESC são detalhes. E cada operador lógico, como na matemática, ele tem uma representação. Vamos lá. Repete aí na sua casa. Repetindo. Vamos lá. E, ou, 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 C, então, e C, e somente C. Legal? Só que, olhando a questão, deixa eu sair daqui, ó. Voltamos agora para a questão. Beleza? Na questão, pessoal, o operador lógico utilizado foi o C, então. E qual é a representação lógica do C, então? É a dupla seta? Não. Não é a dupla seta. É a setinha. Então, pessoal, a proposição pode ser representada simbolicamente por não. Por quê? Eu já sei que o símbolo, a representação simbólica do conectivo está errada. Então, pessoal, se a resposta for não, o item está certo. Fazendo uma análise mais minuciosa, percebemos que ele até acertou nas letras. Por quê? Paulo não é mentiroso é representado pela letra Q. Paulo é mentiroso é o contrário. Então, é a negação de Q. Não é isso? Maria é inocente é representado pela letra R. Maria é culpada? Para a lógica, é a mesma coisa de que Maria é inocente. Maria não é inocente. Então, Maria é culpada é a mesma coisa de dizer que Maria não é inocente. E Maria não é inocente é a negação de R. Então, pessoal, essa seria a representação correta. Legal? Então, olhando ali, ela pode ser representada? Não. Não pode. E o item, ele está o quê, pessoal? Errado. Então, aonde está o erro, pessoal? Na representação simbólica do conectivo. Ele usou o C e somente C, só que, na verdade, ele deveria usar o C, então. Beleza? Passamos agora para a próxima questão, que é uma questão de argumento. Acho que dá para eu voltar e ficar aqui no cantinho. Vamos lá, pessoal. Questões de argumento. Vamos trocar uma ideia. Existem três maneiras de a gente quebrar uma questão de argumentação. A primeira delas é o método das premissas verdadeiras. A segunda delas é o método da conclusão falsa. E a terceira delas, a terceira maneira de se resolver, seria utilizar as regras de inferência. Para matar essa questão, vamos utilizar o método das premissas verdadeiras. Como é que funciona? É muito simples. Se a verdade das premissas garantir a verdade da conclusão, o argumento, a dedução, está correta. O argumento é bário. Caso contrário, o argumento não será válido. Ou seja, o que seria caso contrário? Seria um resultado, uma conclusão falsa ou duvidosa. Então, repetindo. Verdade das premissas gerou a verdade da conclusão, o argumento está correto. É um argumento válido, é uma dedução correta. Agora, se o resultado for falso ou duvidoso, o argumento não é válido. A dedução não está correta. Vamos lá? Fazendo agora, quase que não sai aqui. Fazendo agora a questãozinha, pessoal. Vamos lá. Simbora. A sequência de proposições a seguir constitui uma dedução correta? Vamos analisar. Qual é o bizu aqui, pessoal? Sempre que na questão não tiver uma partícula conclusiva, portanto, logo, conclui-se, como sempre vem, vamos considerar a última premissa, a última frase, sendo a conclusão. Sempre. O SESP adora fazer isso. Então, nesse encadeamento, nessa sequência de frases, você vai sempre considerar, anota isso aí que é importante, que a última frase, a última premissa, é a conclusão. Por que, Tim Marcos? Porque Deus quis, cara. Ele quer o seu bem. Anota isso aí, cara. Tira os porquês da tua vida. Viquiri, quiri, corococó. Isso é prova. Prova você não pode ficar trocando ideia. Tem que olhar e executar. Então, dê uma sequência de frases. Está perdido? Por quem é a conclusão? Quem é a premissa? A última frase é sempre a conclusão. Beleza? Então, já separei aqui. Deixa eu ajeitar a salinha, que eu tenho um toque. Eu tenho um toque. Vai continuar torta, que eu sei. Mas eu tenho um toque, cara. Melhor. Eu vou sinalizar aqui de amarelo. Essa é a conclusão. Ih, Marcão. Essa tremedeira aí é da cachaça do final de ano. Cara, pode ser. Que realmente eu gelei bonito. Bonitinho. Agora, vamos lá, pessoal. Então, a última frase, combinado? É sempre a conclusão. Está perdido? Não identificou? Está por boladão a última frase. A última premissa é a conclusão. Aí, como é que vai funcionar? Vamos lá. Vamos considerar que todas as premissas são verdadeiras. Aí, vamos lá. Se a verdade garantir a verdade, a dedução está correta. Caso contrário, o argumento é inválido. Não é válido. Então, vamos lá. Vamos fazer a análise agora. Deixa eu ver esse ar-condicionado aqui, que está meio mandraque. Pô, está um calor dos infernos aqui. O inimigo agindo. Mas, vamos lá. Começando a análise. Carlos não fracassou na prova de física. Isso é verdadeiro. Então, Carlos fracassou é falso. Porque é o contrário. Só que aqui é o centão. Aí, pessoal, já tem que estar no sangue. No centão, falando em argumento, não pode aparecer V com F. Porque V com F dá F. E no argumento, o resultado é verdadeiro. Então, não pode aparecer V com F. Então, se a segunda é falsa, para não aparecer V com F, a primeira tem que ser falsa. Então, Carlos não estudou é falso. Carlos não estudou aparece aqui embaixo. Essa frase é falsa. E aqui é o centão, pessoal. Novamente, é o centão. Não pode aparecer V com F. Então, se a segunda é falsa, a primeira também é falsa. Beleza. Fiz a análise do meu argumento. Agora, vamos à conclusão. A conclusão é que Carlos não jogou futebol. Bom, Carlos jogou futebol é falso. Então, Carlos não jogou futebol, o contrário. Vai ser verdadeiro. Pergunto. A verdade garantiu a verdade? Sim. Se a verdade garantiu a verdade, o argumento é válido e temos aqui uma dedução correta. Perfeito. Agora, vou analisar o item. Cabeça de gelo. Tranquilão na nave. A sequência de proposições a seguir constitui uma dedução correta? Sim. Se a resposta for sim, o item está o quê, pessoal? Certo. Legal? Passamos aí por mais uma questãozinha. Simbora para a nossa próxima questão. Oh, my God! Marcão! Que tabelão é esse? Segura a onda. Geralmente, quando temos essa tabela, a questão é muito tranquila. Deixa eu até olhar aqui para ver se está tudo ok. Beleza. Vamos lá. A última coluna da tabela verdade abaixo corresponde à proposição? Vamos verificar. Então, a última coluna é essa daqui. Aí, vamos analisar aqui a primeira linha. Vamos analisar a primeira linha. O P é verdadeiro. O Q é verdadeiro. E o R é verdadeiro. Isso tem que dar o resultado o quê? Verdadeiro. Então, vamos fazer aqui a análise no cantinho. Vou até criar aqui a estrutura. Aqui mesmo dá, né? Vou colocar aqui o E. Coloquei aqui o E no meio. Beleza? Agora, vamos lá. Para não sair aqui da tabela. Negação de P. Esse símbolo é da negação. Esse tracinho. Se o P é verdadeiro, a negação do P é o contrário. Falso. Agora, está aqui. Q, seta, R. A setinha é o C, então. No C, então, só dá falso. No caso da Vera Fischer. V com F. Só que aqui é tudo verdadeiro. O Q é verdadeiro. E o R é verdadeiro. Então, verdadeiro com verdadeiro. Vai dar verdadeiro. Agora, pessoal. Quem vai dar o resultado, cuidado. É o E. A gente vai ter que fazer um outro cálculo. Quem vai dar o resultado final é o E. O que diz a tabuada do E, pessoal? Tabuada do E. Eu vou colocar até aqui no cantinho. Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Deixa eu ver se cortou. Não cortou nada. Beleza. Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Então, vamos lá. Pela tabela verdade, pela tabuada, falso com verdadeiro. No E dá falso. Por quê? Só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Só que ele está falando que o resultado é verdadeiro. Isso está errado. Se um resultado já está errado, com certeza, essa última coluna não corresponde à tabela verdade dessa estrutura lógica. Então, analisando ali o item, percebemos o seguinte. Vamos lá? A última coluna da tabela abaixo corresponde à proposição? Não. Se a resposta for não, o item está errado. Ah, Marquão, mas eu fiz a tabela toda. Eu sou taradão. Fiz tudo. Perdi mó tempão. E cheguei à mesma conclusão. Não precisava fazer a tabela toda. Por quê? Se uma linha já está errada, para tudo. Já chegamos à análise do item e percebemos. Já conseguimos fazer a análise do item. E percebemos que ele está errado. Beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marquão. Eu não acredito. Ah, que pena, né? Aulão sensacional. Coloca aí nos comentários se esse aulão realmente foi importante para você. É o nosso primeiro aulão de 2020. A máquina MPP não para. Amanhã faremos outro aulão. E vamos seguindo aí, maratonando a semana toda. Maratonando, pessoal. Maratonando, Marquão. Isso é Netflix. É o Netflix MPP. É isso aí. Dá aquela sensação de você maratonar. Quando você pega uma série bacana aí, nesses canais de stream aí, Netflix, Globo Play, enfim. Você vê aquela série bacana e você vai maratonando. Vai assistindo uma atrás da outra, né? Um episódio atrás da outra é igual acontece aqui com matemática para passar, né? Isso é os nossos alunos, né? Que falam, né? Que relatam aí para a gente que é como se fosse o Netflix aí da vida. Então, aproveitem. Começamos aí com o pé direito. Polícia Civil Distrito Federal. Já vendemos aí bastante, né? Cursos aí em 2019. Com certeza vamos vender em 2020, né? E você que está interessado de ter uma alta performance nesse concurso, que é bastante acirrado, né? A competição ali, né? Geralmente a média vem bem alta. E, cara, em qualquer ponto, ele é fundamental nessa prova. E sabemos que o raciocínio lógico, ele faz toda a diferença. Então, você que está se preparando para esse concurso, está aqui. Nosso curso específico. Esse curso, o legal, é que ele tem mais dois bônus, né? Além de toda a matéria do edital, né? Separamos lá matemática, raciocínio lógico, tudo bonitinho para você. Tem ainda dois bônus. Marcão, quero saber quanto custa, quero saber o bônus. Muito simples. É só você clicar aqui em algum lugar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo. Você vai encontrar o link do curso. É só você clicar que lá tem todas as informações. Mas, caso você continue ainda com alguma dúvida, entre em contato com a gente. Aí, vamos lá. Pode ser através das nossas redes sociais, página do Facebook ou Instagram, do Matemática para Passar. Ou através do nosso WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo. Você também pode falar conosco, caso você prefira o WhatsApp. Beleza? Então, está tudo ali explicadinho. E te garanto que esse valor é inferior, falando mensalmente, a uma pizza do fim de semana. Então, com certeza, é um valor mega acessível. Seu investimento está bem bacana. E quando falamos em mudança de vida, eu acho que não tem nem valor, né? Então, é um investimento que vai mudar a sua vida. E 2020, com certeza, vai ser um ano de realizações. E estamos juntos nessa corrente aí com você. Beleza? Até o fim, nós vamos juntos com você. Vem estudar com a gente. Vem a ser aprovado. Legal? Agora, vamos à nossa mensagem. Até pulou a mensagem aqui. O sucesso... Cara, eu estou colocando essa mensagem em vários alunos, porque é uma coisa que... Cara, é a mensagem que eu vou levar por muito tempo aí nos alunos. O sucesso não é um acidente. É trabalho duro, perseverança, aprendizagem, estudo e sacrifício. Então, pessoal, ah, o fulano passou, ah, o ciclano... Cara, esquece o ciclano. O ciclano está em outro patamar. É outra coisa, é outra história. O cara passou, o cara se dedicou, nada é de graça. Existe a galera do 1% e a galera do 99%. Já estou explicando isso tudo aqui para vocês. Galera do 1% é a gente. É o povão. É a galera que trabalha, estuda, faz faculdade, chega em casa e tem filho, tem que estudar de madrugada. Então, tu está nesse bolo aí. E, pô, né? Perdão, né? O contrário. 99% que é a maioria está nesse bolo. E 1% é a galera que, pô, pai, mãe, tem uma estrutura boa. O cara sempre estudou em colégio bom. O cara teve oportunidade. O cara ainda gosta de estudar. O cara tem a oportunidade, ainda gosta de estudar. Tudo lindo. Parabéns para ele. Não tenha inveja. Parabéns. Pô, legal. Então, esse cara é 1%. É a minoria. 99% é a gente. É o povão. Trabalha, estuda à noite, faz faculdade. Chega em casa, tem um filho, aí tem que trabalhar até dia. É assim que a gente consegue. Então, se você, cara, ficar pensando nisso, você vai enlouquecer. E é aquela coisa também de você ficar olhando para o lado. Cara, olha para frente. Olha para a tua vida. E para mudar isso, cara, é muito estudo, muita dedicação. Entender a tua condição. Pô, se está ruim durante a semana, tu vai ter que dar um gás final de semana. Vai ter que parar de sair. Parar de tomar aquele gelo maneiro. Enfim, e se dedicar. Por quê? Olha aí a frase. O sucesso não é um acidente. Ah, comprei o curso na matemática para passar, já estou aprovado. Ninguém está mentindo para você, não. Está aprovado, não. É muita dedicação. Se está ruim durante a semana, tem um final de semana. E pare de inventar desculpa. O ser humano é assim. Quando você aponta um dedo, tem três voltados para você. E o culpado é você mesmo. Se fosse assim, ninguém passava na prova. Lembre-se, 1% é aquela galera que esquece. O cara tem dinheiro e ainda gosta de estudar. Então, ele está anos luz na tua frente. Não tem nem como você se comparar a esse cara. Só que isso é minoria. Povão, 99% é a gente. Como é que a gente vai cair para dentro? Estudando. Parando de inventar desculpa. Ah, eu tenho que acordar cedo. Cara, o problema é seu. Eu não vou passar a mão na sua cabeça. Estou sendo sincero. É virar a noite. É dormir quatro horas por dia. Ah, não vou fazer isso não, mano. Beleza. Você vai continuar aí na mesma situação que você está. É dedicação, cara. É árduo. Você, resumindo a história. Você tem que encarar o estudo como se ele fosse o seu trabalho. Se você tira três horas por dia para estudar, você tem que estudar três horas por dia. Beleza? Então, estou tirando um papo de amigo porque eu já estive aí. Eu sei como é que funciona. É o sacrifício, é o problema familiar, é a correria. Mas, cara, consegui. Estou aqui, moro num lugar bacana. Graças a Deus, a empresa está crescendo. E a tendência é isso aí. Por quê? Eu estou aqui. É diário. É diário. E, cara, trabalhar com o que gosta, você já sai um pouco na frente também. É uma coisa que eu gosto. Cara, que é ajudar as pessoas. E isso realmente não tem preço. Beleza? Então, pessoal, um ótimo 2020 para todos. Começamos aí com o pé direito. Acompanhe aí a nossa programação nas redes sociais. Amanhã tem aulão. De novo. E assim a gente vai maratonando. E vamos juntos para cima deles. Beleza? Um forte abraço. Fiquem com Deus. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço.